E aí pessoal, voltamos aí a fazer mais um vídeo, agora vamos, conseguimos aí uma Rossi Johnny aí, deu um probleminha na Rossi Johnny, aí a gente adquiriu aí, pra fazer uma PCP, né, vamos fazer uma PCP dela, tá, estamos contentos aí, bem novinha, diga-se aí, fazer a caixa aí, vamos pegar os esquemas do pessoal aí da internet, do Rafael Torres, do Atirador CJ, pra gente fazer bem feitinho aí e ficar top aí essa espingarda, né, carabina, vamos ver se conseguimos fazer, deixar ela de primeira, certo, assim que eu começo a fazer aí, eu quero ver se faço uns vídeos aí detalhando aí a válvula, as coisas aí que a gente vai dando andamento e vai fazendo aí. Valeu, até a próxima rapaziada!